3, 2, 1, 80, 29. Começa hoje a terceira mostra internacional audiovisual curto gênero, na Fundação Badesc, no centro de Florianópolis. A exposição itinerante exibe curtas nacionais em dois dias de programação. Confira! Na quarta, a oficina de roteiro documental feminista inicia às 18 horas. Em seguida, às 19 horas, a exibição dos curta-metragens O Melhor Amigo, Esta é a Minha Vida, O Segredo dos Lírios, Dentro, Ontem à Noite, A Escolha de Sofia e O Olho e o Zarulho. Toda a programação é gratuita e as vagas serão ocupadas por ordem de chegada. Já estão prontos os bustos do poeta Cruz e Souza e do jornalista José Boatê, que deve voltar à Praça XV em Florianópolis. Esculturas similares foram furtadas em agosto de 2013. O busto do pintor Vitor Meirelles deve ser finalizado ainda esta semana e a previsão é que as obras sejam recolocadas até o final deste mês. As peças foram confeccionadas pelos escultores Sérgio Coirolo e Plínio Verani. O busto do jornalista Jerônimo Coelho foi confeccionado por outro artista, com base num molde pertencente à Associação Catarinense de Imprensa. E no último final de semana, a comunidade do Pântano do Sul em Florianópolis foi palco para a Festa do Divino. Muitos fiéis foram celebrar o rito tradicional da cultura soriana. Foram coroados o Imperador e Imperatriz da comunidade, que são os responsáveis pela organização da Festa do Divino no ano que vem. A cerimônia encerrou as comemorações do Pântano do Sul, que começaram no início do mês de junho, com a saída dos foliões pelas ruas da comunidade, levando a bandeira do Divino. Sempre da cor vermelha e com o desenho de uma pomba branca no centro, ela representa o Espírito Santo e é um dos principais símbolos da festa, junto com a coroa, o cetro e a salva. Música A festa foi criada no século XIV em Portugal pela Rainha Isabel de Aragão, que teria prometido celebrações ao Divino Espírito Santo se o rei fizesse as pazes com seu filho, o herdeiro do trono. As comemorações aconteciam 50 dias após a Páscoa, na época das colheitas, para que comidas e bebidas fossem ofertadas às pessoas mais pobres num gesto de solidariedade. A festa do Divino veio para Florianópolis com os colonizadores açorianos. Continuando o ciclo de festividades do Divino Espírito Santo, a próxima comemoração acontece na comunidade da Barra da Lagoa no mês de agosto. E o UFSC Cidade de hoje fica por aqui. Boa noite. Música Música Legenda Adriana Zanotto